Em São Paulo, o Ministério Público Federal pediu na Justiça que seja suspenso o licenciamento ambiental para um megaprojeto de termoelétrica. Márcio Fontenelle. Ao analisar o projeto de construção da termoelétrica em Caçapava, no interior de São Paulo, o Ministério Público Federal identificou uma série de problemas que poderão ser causados pela obra, como danos climáticos e a grande possibilidade de afetar o abastecimento de água à população que mora na região. Além disso, considera que o prazo de duas semanas dado pelo Ibama para que a sociedade avalie os estudos de impactos e participe da audiência pública é insuficiente, já que o relatório tem mais de 1.500 páginas. Mais do que reavaliar esses pontos, na Justiça, o MPF pede que a licença ambiental cedida seja suspensa pelo fato de terem sido apresentados documentos com prazo de legalidade vencidos.